Bom dia, esse pessoal aqui só faz bagunça, olha aqui minha máscara gente, que o tio Anso me deu, acredita que esse aqui é o presente do dia do namorado? Não acredite né? Fazem uma campanha aí tio Anso, dá pra tia Nívia outra coisa, não essa máscara, então meus filhos, não esqueçam de usar a mascarazinha pra sair, que agora é um objeto obrigatório, o álcool gel, que será um hábito, acho que daqui a pouquinho nós estamos voltando E vamos começar com a aula de história, a semana do dia 8 ao dia 10, já viu aqui como está enfeitada a nossa sala? Porque essa semana, cada semana é a semana de uma data comemorativa né? Essa semana é a data do amor, vamos falar do amor, porque sexta-feira agora é dia do namorado, mas vocês crianças não namoram, ainda não chegou a essa fase Estou aqui ó, com a viseirinha que nós mandamos para vocês, do amo você, nós amamos você, a equipe do CSD, olha aqui ó, a Rosinha acertei agora né? E o Chico Bento ó, aqui se conheciam, o coraçãozinho deles disparam, aqui ó, nós te amamos, você é especial, olha que lindinha a nossa mesa E aqui o nosso papo, semana que vem, temos um outro tema, agora vamos para a nossa aula de história? Pega aí ó, o caderno que vocês já copiaram, ainda vão copiar, alunos da tia Priscila ó, lembra de pegar a folhinha de história e vamos começar? Vou pedir a tia Jesus já para colocar aqui ó, a figura de um senhorzinho, que está lá na novela, Novo Mundo Novo Mundo, quem assiste a novela das seis vai ver, esse senhorzinho aqui, olha, ele é o que? Será que ele é um jogador de futebol? Não, ele não é um jogador de futebol, será que ele é um artista? Não, ele é um padre O nome dele é o padre José de Anchieta, no dia 9 de junho, que foi terça-feira, foi comemorado o dia dele Por que nós temos que saber? Porque ele é a nossa história do nosso país, a história do nosso Brasil Não é uma novela Novo Mundo? Vem falando dele, ele foi ele que catequizou, o que é catequizar? Ele ensinou os índios, lembra lá, como diz a tia Jéssica do Pedrão, que chegou lá, avistou as terras E descobriu aí o nosso chamado Brasil? Lá, quem estava lá primeiro, lembra a nossa aula de história? Estavam os índios, e ele catequizou, foi ele que começou com as escolas Ensinando os índios, não sabia ler e nem escrever Então, claro que eles não aprenderam a nossa língua portuguesa, eles aprenderam a língua tupi Mas foi ele que ensinou, e se você ver essa novela, ele fala muito sobre isso Só apaga um pouquinho, tia Jéssica, por favor, aí depois eu bato o outro Essa data comemorativa é uma homenagem à figura histórica de José de Anchieta Padre jesuíta natural das Ilhas de Caná José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553 com a missão de catequizar os povos indígenas De acordo com os princípios do catolicismo Por que? Antigamente só existia a igreja, nem a igreja, a religião católica Então, ele ensinava as doutrinas católicas Defendia os indígenas dos abusos dos colonos E servia como intermediador nos conflitos que surgiam Então, o ponto principal, antes de catequizar, ele também protegia os índios José de Anchieta foi um dos fundadores da cidade de São Paulo Foi ele que fundou a cidade de São Paulo E ele era biado pelo Papa João Paulo II, em 1980 Isso aí, quem é católico sabe do João Paulo De acordo com a igreja católica, o padre de Anchieta também é considerado um apóstolo do Brasil Então, ele é considerado uma parte da igreja católica Então, meus amores, vocês lembram que na semana passada nós falamos dos meios de transporte Do terrestre, do aquático, do aéreo Nós falamos também em história sobre o dia de Tiradentes, né? Que foi dia 21 de abril Nós falamos do meio ambiente Adorei, Leonardo Olha, a plantinha do Leonardo já começou a nascer Cadê o de vocês? Cadê aí, Camille? Breno, Arthur, cadê a plantinha de vocês? Fernanda, Ana Faria, manda foto pra gente Aí a turma da Tia Nívia Outra coisa O nosso trabalho, não esqueçam Vale ponto Estude Porque a gente vai perguntar Tá legal? E aí, Breno? Então, vamos lá, ó Vai estar colado no caderno de vocês Lá, olha Dia de Anchieta, o exercício É só responder Agora acabou o completo, né? A tia tá colocando um responda A tia Priscila também colocou aqui, olha Um exercício Pequenininho Então, responda Tá legal? E aí, vamos para a aula de ciências Mas, ó Não deixa A tia Priscila também colocou aqui